O que é isso? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só vem, que já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus Não, peraí, 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 peraí Não, peraí, quem é que conhece Jesus aqui? Pouso Quem é que conhece? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só vem, que já conhece a Jesus Posso pisar em uma tropa e saltar as muralhas, aleluia Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais comprevação Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais comprevação Posso pisar em uma tropa e saltar as muralhas, aleluia Aleluia O sentimento mais comprevação, com Ele não há mais comprevação Ele é o amor que só vem com Ele não há mais comprevação Dizem-se o que é a minha salvação Ele não há mais comprevação Jesus é meu amor, ele vai me ajudar A nadar 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 Jesus faz barulho A juventude vai buscar o amor de Deus lá no céu E vai te sacudir! Sacude, sacude Vai sacudir, sacude, sacude Vai sacudir, sacude, sacude Vai sacudir, sacude Eu quero os outros mulheres, só as mulheres As mulheres vão buscar o amor Deus lá no céu E vai trazer aqui pra terra As mulheres! As mulheres vão buscar o amor de Deus lá no céu E vai trazer aqui pra terra E vai te sacudir! Vai sacudir, sacude, sacude Vai sacudir, sacude, sacude Vai sacudir, sacude, sacude Vai sacudir E agora eu quero que só os homens! Só os homens! Deus lá no céu E vai trazer aqui pra terra Os homens vão buscar o amor de Deus lá no céu E vão trazer aqui pra terra Vai sacudir, sacude, sacude Vai sacudir, sacude Vai sacudir, sacude, sacude Vai sacudir, sacude Todo junto! Todos juntos vão buscar o amor de Deus lá no céu E vai sacudir! Todos juntos vão buscar o amor de Deus lá no céu Vai sacudir, sacude, sacude Vai sacudir, sacude E sacude baixinho! Vai sacudir, sacude, sacude Baça barulho! Ó, a próxima música! É alegria, amara e paridão! Laya, laia, laia, Jesus! Laya, laia, Maria! Laya, laia, laia, Jesus! Laya, laia, laia, Jesus! Essa é a dança, é a dança da missão! É a alegria para lá e para cá Essa é a dança, é a dança É a alegria para lá e para cá Lá, 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 Jesus Lá, 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 Maria Lá, 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 lá Amar o teu amor aqui Vai chover, descobrindo Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós, água viva Só mais um vídeo só vocês, vem cá Derrama o teu amor Amém.